Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar jogando um pouquinho aqui a versão do PS5 do GTA San Andreas. Ontem na live foi a primeira vez que eu joguei esse clássico. Eu já tinha jogado antes, mas nunca tinha pego a história para jogar. E no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião do que eu estou achando desse remaster que a Rockstar soltou para a gente. Se inscreve no canal, se você não é inscrito é muito importante que você se inscreva no canal. A galera assiste os vídeos, não se inscreve no canal. A gente precisa ter ânimo para continuar fazendo vídeo para o YouTube e tomando 50 flags no vídeo por conta das músicas do GTA. Então é muito importante que você se inscreva no canal. Dá uma olhada nos patrocinadores nos links na descrição. Terabyte Shop se você for comprar um Super PC Gamer, GVG Mall se você for comprar uma licença Windows. E tudo o que você comprar na Amazon, qualquer coisa, basta ser entrado aqui no canal que você vai estar ajudando. Sem mais delongas, vamos lá para o GTA San Andreas. Então vamos lá pessoal, estou aqui na casa do CJ. Ele já está meio tunadão aqui. Ontem a galera deu dicas de personal stylist para a gente. E eu estou com essa pá aqui na mão porque a gente pegou essa pá ali fora. Então o CJ está boladão aqui, maneirão. Com tênis show de bola, com casaquinho da Rockstar. E com a toquinha do... sei lá, toquinha da bandidagem. Vamos dar uma olhada. Essa aqui é a casa do CJ. Todo mundo já jogou essa porra. Dá para ver que os gráficos, principalmente nos ambientes internos, está bem legal. Dá para a gente ver ali que os caras tacaram uma iluminação caprichada em tudo. Muita gente falando que é ray tracing. Eu até acho que seja por conta do peso do jogo. Assim como o GTA Vice City que eu testei aqui, ainda não testei o GTA 3. Assim como o Vice City. O jogo tem muitas quedas de quadro aqui em determinados momentos. Ontem teve uma hora que choveu aqui bastante e a gente percebeu que a parada está zoada. Graficamente falando, para mim o jogo está bem aceitável. Ficou uma repaginação interessante. Está bonitinho, a cidade está ok. Vou mandar um pouquinho aqui, por aqui, antes da gente pegar o carro. E eu estou curtindo a história. A gente chegou talvez umas 4 horas e tal. Fizemos o sorteio ontem. Deu até um probleminha lá na Ninho, porque a galera não estava conseguindo se inscrever. Mas a gente fez o sorteio. O Eliakim ganhou. A gente vai mandar a chave para ele. Vai ter mais o sorteio lá de uma fonte da Cooler Master e também de um Water Cooler. Então se inscreve lá no canal para participar. Deu gente para cacete na live ontem. Deu uma popularidade lá de quase 5 mil pessoas. A gente não sabe o que é aquela popularidade doida da Nimo. Vamos pegar o carrinho aqui. Então, porra, eu agradeço bastante a galera que apareceu lá. A saga vai continuar hoje. Eu quero zerar. Quero entender o que está acontecendo aqui na história. E estou achando bacana. Pelo que a galera diz, a história é bem profunda do jogo. E eu gosto dessas histórias densas. Aqui acho que a Rockstar começava a se destacar. Também criar histórias e personagens mais carismáticos. Bom, vocês viram ali que eu encostei no carro? E o carro... Só de se encostar no carro já... Eu não joguei muitos anteriores, então não lembro disso. Você encosta no carro, o carro... Pau, pau. Então, tem muita coisa aqui. E a principal delas é a jogabilidade. Que eu, cara, sinceramente não curti. Você tem aquela sensação de... Pô, estou jogando um jogo que não foi mexido. A jogabilidade está muito ruim. Principalmente a questão da mira. A mira do jogo está tão ruim... Que eu decidi... Deixar no automático. Talvez se você jogar no PC... Ah, eu vou jogar aqui no PC. Tá, no PC talvez... Tu joga no mouse ali... E não tenha muito como errar. Mas aqui... Está péssimo. Vamos parar o carro aqui... Para mostrar para vocês... Mais ou menos como é que está a mira. Está muito ruim. Então é melhor você deixar ali... A mira automática. Pegar aqui. Ah lá, a mira está automática. E não adianta muito você... Você... Atirar nos caras. Porque o cara também não morre. Bom... Isso não foi mexido. É exatamente... A mesma jogabilidade... Do jogo antigo. Isso pelo que a galera está dizendo. A galera falou... A baltada não mudou nada. É a mesma jogabilidade. Eu vi... A gameplay... E a opinião de alguns caras que... Que eu acho que são bastante confiáveis. Que são caras que jogaram o Black Manson. O Mago David Jones. O BR. Que são pessoas que jogaram... O jogo. E tem muito mais propriedade para falar do que eu. Eu simplesmente estou jogando essa versão aqui. E estou achando que estou jogando um jogo... Sei lá... Não é um jogo de 2021. É realmente um jogo lá de 2005, 2004. Que a empresa decidiu pegar. E lançar novamente. O som do carro... Por exemplo... Vocês podem ouvir aqui... Olha... É irritante. O som do carro... Irritante. Porra... Disseram que os caras não tiveram acesso ao áudio original do jogo e tal. Porra... Porra... Foda-se, cara. Bota outro. Entendeu? Quando você... Quando você atropela as pessoas... Vamos ver... Ó... Tem vários... Mods... Mods... De ragdoll... Novos... No... No... Que adiciona lá o ragdoll do GTA... Acho que GTA 4... Ou GTA 5... Aqui... No GTA San Andreas. Então... Você consegue perceber... Que os próprios modas da comunidade... Os caras fazem um trabalho... Melhor que a empresa, cara. Não é o fato de você... Querer... Ah... Eu queria o GTA... O GTA San Andreas na engine do... Do... GTA 5. Tá... A empresa falou que não ia fazer isso. Que ia ser um remaster. Beleza. Né... Todo mundo falando assim... Ah... A Rockstar nunca falou... Que ia soltar... Né... Então para de reclamar... Vocês reclamam demais... Mas daí... Até a empresa soltar... Um mod... Né... Porque isso aqui é... Isso aqui é um mod... Né... Daí até a empresa soltar um mod... Que a comunidade faz melhor... Né... Que os caras que fazem por carinho... Por porra... Memória afetiva que os caras tem... É... Com o jogo... O pneu estourou, né... É... Até... É porra... É absurdo... Né... É absurdo... Porque... A gente tá pagando... Muito caro nesse jogo... Teve muita gente falando assim... Ah... O Baltar reclamou pra caralho... É... E tá jogando o jogo... É... Muita gente achando que eu ganhei o jogo... Não, não ganhei... Eu comprei o jogo... Comprei o jogo por... Dividir, né... Que eu divido a conta com... Com o inscrito aqui do canal... Então eu... Paguei... 150 reais... Né... A gente pagou... Cada um pagou metade do jogo... A gente sempre faz assim... E... É muito caro, cara... É muito caro... Porque... Eu sou um cara que sempre quero... Inovação... Eu sempre exijo... Porque as pessoas deem o melhor de si... Pra fazer um trabalho... E você vê que a Rockstar não fez isso... Quando a gente começa a pesquisar... Sobre os mods que existem no GTA San Andreas... A gente vê que... Porra... Tá aceitável graficamente? Tá... Graficamente tá aceitável... Né... Tá bacana... Mas... Tem tanta coisa aqui... Principalmente os sons e jogabilidade... Que porra... Tá foda, maluco... Tá foda... A parte de tiro do jogo... Tá uma merda... Né... Tá uma merda... Esse... Essa empresa que fez, né... Que refez o GTA... Tinha sido a empresa que refez o GTA pro Mobile... Há... Há um tempo atrás... E... Que o jogo foi feito a partir dali... Né... Os caras... É... Pegaram aquela porra ali... Deram uma melhoradinha... É... Principalmente no gráfico... É... Texturas... Ray Tracing... E... Beleza... Vamos revender aqui de novo... Fizeram os três ali... No... Menor tempo possível... Né... E... Esse é o resultado... Cara... Eu... Eu posso ser enfático aqui... Em falar pra você... Você que já jogou o jogo... Porque todo mundo já jogou essa porra... Né... Todo mundo já jogou essa porra... Não comprem esse jogo... Por 320 reais... 320 no PC... E 300... Não comprem... Já existe uma versão do jogo... Crackeada... No PC... Ah... Baltar... Você tá incentivando a pirataria... Cara... Cada um sabe o que faz... Cada um sabe o que faz... Eu comprei o jogo... Né... Eu acho que a facilidade de você comprar o jogo... Hoje em dia pra mim... É melhor... Mas se o cara quer piratear a porra do jogo... Foda-se cara... Você faz o que você quiser... Entendeu... Eu não tô nem aí... Pra... Pra... É aquela porra... A empresa te enrola de um lado... Você enrola a empresa do outro... E foda-se... Né... E no... No... Nos consoles... Não tem como você fazer isso... Nos consoles... É... Não vai ter mod... Muitos personagens aqui... Pelo que eu vi... Foram descaracterizados... Estão piores... Né... Como é o... O caso da menininha lá... Que tem aqui no jogo... Não sei o nome dela... Porque eu ainda não cheguei nessa parte... Mas o maluco que... Corta o cabelo... Pô... Ficou terrível, né... Os caras botaram um boneco do Fortnite ali... Então... É porque muita gente... Se o pessoal fala assim... Ah... Baltar... Você... Porra... Você vai... Você pode jogar o GTA San Andreas agora... Né... É... Do jeito que tá... Né... Se não fosse o meu trabalho aqui... E se a galera não pedisse tanto... Porque a galera pede muito GTA... San Andreas... Pede muito, muito, muito... Porque sabe que eu nunca joguei... É... Quer ver... Quer ver os outros também... Ou Vice City... Mas se fosse por isso daqui... Que tá sendo apresentado... Eu não jogaria... Sinceramente eu não jogaria... Tem vários jogos aí... Que eu colocaria na... Tem o Mafia 1... Que porra... Foi... Completamente refeito... Basicamente da mesma época do... 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 Do GTA Vice City... Né... Os caras tiveram o trabalho de pegar o Mafia 1... Venderam a coletânea... Consertaram os bugs do Mafia 3... O Mafia 2 é incrível... Pra mim o Mafia 2 é melhor que o GTA 5... Né... E... Pô... Os caras tiveram o trabalho de refazer o jogo... Né... O Mafia 1... Ele tá na minha lista aí já há bastante tempo... Pra gente poder... Fazer a saga... Mas o... O GTA... É... A galera pede muito... Não é que eu esteja fazendo o Obrigado, não... Mas é que eu só vou ter essa oportunidade... Né... Isso aqui não vai ser refeito... Não vai ser ajustado... Novamente... Então... É esta porra aqui... Ou não é nada... Né... Então a gente entra aqui... Ah... Tem o trabalho... É... Tem o hype... A porra do canal não cresce... As pessoas não se inscrevem no canal... Os caras... Pô... Tem muita gente que... Que gosta muito do canal... Mas a maioria dos caras me odeia... Né... Você vê a quantidade de pessoas que assistem o vídeo... Não... Não... Não se inscrevem no canal... É... Só entram aqui pra dar rage... Então isso aqui é uma oportunidade até... De... De... Deu trazer um jogo que a galera gosta... E... Sei lá... As pessoas... Enxergarem algum valor aqui... Na... Na... Nos vídeos que eu faço... Ó... Você vê que as loucuras... Continuam exatamente como era antes... Né... Acontece um monte de doideira aqui na rua... Os NPCs... Muitas vezes ficam bugados... É... Batendo em... 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 Em parede e tal... É aquela porra, cara... Se... Se... Tipo assim... Se você é um cara que não liga... Pra essa porra... E nunca jogou... Beleza... Você vai ter a oportunidade de jogar o jogo... Com gráfico bonitinho... Sem precisar instalar um caralhão de mod... Né... Você vai ter a oportunidade de jogar assim... Agora... Se você já jogou... Se você não tem um canal... Se essa porra não é o teu trabalho... Cara... Não faça isso com você... Entendeu? Não gaste 320 reais... Que isso é um terço... De um salário mínimo... É um valor absurdo... E sinceramente... Pra um mod... Gráfico... Né... Um mod gráfico... Onde os personagens... Foram piorados... Né... É... Os sons do jogo... Porra... São completamente ultrapassados... A única coisa que tá bacana... Em relação ao som... É... O diálogo com os personagens... E isso aí... A gente sabe que a Rockstar dá show... Os caras usaram... Os diálogos... Que são os originais... Então não tem muito o que reclamar... Em relação disso... Mas... É só isso cara... É literalmente... O mod gráfico... Né... A... A... A jogabilidade... Porra... Tá os caras me atirando... Vamos botar arma aqui... Pra tentar atirar neles... Ó... Porra... Olha lá... O maluco mira no outro cara... O cara nem olhar não olha... Tá ligado? O maluco atira com nojo... Assim... Psss... Psss... Vira pro lado e atira... Porra cara... É aquela... Porra né... É... Que isso é um buraco ou não? Em 2004? Beleza... 2005... Sei lá... 2021... É... Uma foda cara... É uma foda... É... Eu vou jogar o jogo... Pela história... Assim como os outros... Né... Assim como os outros... Vou tentar... Eu ainda não vi o 3 aqui... Cara... É o policial... Matou o maluco... O policial vai embora... É... É... De... Ah não... Porra... Eu quero ver o jogo como era antes... Não... Não vai mudar o meu joguinho... Não... Cara... Caralho... Eu quero ver sempre melhor... Sempre... 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 Sempre melhor... E quando o cara entregar o melhor dele... Eu ainda vou reclamar que podia ser melhor... Tem que ser assim cara... Pô... Eu sou consumidor... Quando eu era... Mais novo... E eu jogava o... O Final Fantasy... Final Fantasy... 7... Que pra mim é o... O melhor jogo que eu joguei... E aí... Só o Red Dead Redemption 2... Depois de... Porra... 20 anos... Que eu acho que superou... O... O Final Fantasy... Até porque hoje em dia... É... Eu curto mais uma história mais madura... E tal... Então... Pô... Eu joguei... O Red Dead Redemption 2... Sensacional... Mas na época que eu joguei... O Final Fantasy 7... Pra mim ele era incrível... Em tudo... Eu tinha muitas reclamações... Do jogo... Fala... Caralho... Um bonequinho entra dentro do outro... Cara... Que porra é essa... Né... Igual o Final Fantasy 6... Será que vocês não podiam deixar o bonequinho... É... Correndo... Os três bonequinhos juntos... Tipo assim... Ah... Por que que o bonequinho vira um bonecão... Na hora da... Da... Da CG... Eu tinha muitas... É... Críticas ali... A fazer... Ao... O... Final Fantasy... E era um jogo que eu gostava pra caralho... Porra... Se alguém chegasse pra mim e falasse... Caralho... Esse jogo é escroto... Esse bonequinho aí... E chega na CG e vira um bonecão... Eu ia falar... É... 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 Realmente... Entendeu... É... E hoje em dia... Se você fala... Alguma coisa de qualquer jogo... As pessoas ficam putas... Como se... Sei lá... Você... Caralho... Caralho... É uma porra que eu nunca vou entender... Isso daí... Eu nunca vou entender... E o resultado disso... O resultado da... Da... Caralho... O resultado das pessoas... É... Da falta de critério das pessoas... Das pessoas aceitarem qualquer coisa... É essa porra aqui... Né... Um jogo mobile... No Playstation 5... Né... Que você pagou... Um console... Cinco mil reais... E você tá pagando... Um preço full... Num jogo... De... De... 2005... Né... Então... Galera... É... Os caras vão tentar me matar aqui... Ó o CJzão... Depois que tu bota o... O casaquinho nele... Do... Do... Da Rockstar... E até que ele não fica... Tão torto não... Ó o Nando Moura aqui... A gente... A gente viu o Nando Moura ontem... Ó... Ó o Nando Moura... Nando Moura do Fortnite... Ó lá... Os caras me atirando... Vamo lá... Aí você aperta a mira automática... Ela mira no outro cara... Então tu não sabe o que é pior... Tu não sabe se é melhor jogar com a mira que tu não consegue mirar... Ou com essa mira automática horrível... E cara... É... É... Muita gente falou aí... Eu não vi as notícias... É... Sei lá... Não tá próximo... É só isso que eu posso dizer... Não tá próximo... Vou jogar o jogo... Pela história... Pra entender... Por que as... As... Pessoas... Gostam tanto do... Do GTA San Andreas... Por que as pessoas gostam tanto desse personagem aqui... Do CJ... É... Eu posso imaginar que seja uma coisa... Muito maneira... Porque... Porra... Todos os jogos da Rockstar... Tem personagens maneiros... Os personagens do GTA V são... Sensacionais... Os personagens do Red Dead... São sensacionais... E eu acredito... Que... Talvez esse aqui seja até melhor... Pelo que a galera fala... Então... Eu quero ver... Por isso... Eu tô tendo a oportunidade... De jogar o jogo... Melhor... Sim... É melhor do que as versões... Que existiam... Mas... Esse tipo de... Remasterização aqui... Uma empresa como a Rockstar... Tinha que dar de graça... De graça... Tipo assim... Consertamos... O nosso clássico... Pra vocês que já tem o jogo... Vocês já tem o jogo... Vocês vão ganhar atualização de graça... Quem não tem... Vai pagar lá o valor que o jogo era... Antes... Mas as empresas hoje em dia... Estão tirando a versão... Antiga das lojas... E entubando as versões novas... Caras pra cacete... Né... Caras pra cacete... Quem já tem o jogo... O cara já comprou... Já tem lá... Porra... Na Steam há anos e tal... Já tem na... Na... No Playstation 4... Quem já tem essa porra... Pô... O cara tinha que ganhar de graça isso aqui... Né... O cara tinha que ganhar de graça... Mas não... Venderam... Venderam a preço cheio... É... Muita gente falou também... Dos youtubers... Pô... Baltar... Por que que os youtubers estão hypando? Cara... Assim como é o meu trabalho... É o trabalho dos caras também... Os caras sabem que esse jogo aqui... É uma mina de ouro... O que eu fiz aí nos últimos vídeos... Que deu visualização... Pra cacete... Muito mais visualização do que o... O canal costuma dar... É... É por causa do jogo... Porque eu tô sempre dando as mesmas... Ah, o Nando Moura aqui de novo... Eu tô sempre dando as... As minhas opiniões... E a galera chegou aqui... Por causa do GTA... Né... A galera chega aqui... Por causa do PES... Por causa do FIFA... Mas os vídeos são... Sempre eu dando as minhas opiniões... Então os caras sabem que o... O... O relançamento do... Do... Do GTA... É... Pra eles é uma mina de ouro... Filho... Isso aqui é uma mina de ouro... Né... Os caras vão soltar vídeo dessa porra aqui... Pra caralho... Eu vou soltar a série aqui... Não sei como ainda... Porque... Não quero tirar... Não quero... É... Ter que tirar as músicas do jogo... Mas talvez o... O YouTube já deu um monte de flag... Na live ontem... Talvez na série... É... Sei lá... Eu tenho que cortar as partes que toca a música... Não sei como é que vai ficar, cara... É um trabalho do caralho... Mas... Esses caras tem tudo a manha... A gente sabe como é que faz já... Pra tirar... Que eu tô fazendo vídeo dessa porra... Há anos, né... Então os caras vão usar essa porra aqui... Pra farmar... O máximo de dinheiro possível, cara... Né... E... Porra... Eles tão certo também... A galera gosta... A galera quer ver... O nego já viu o Black Manson jogar... O... O... San Andreas... 50 vezes... E quer ver 51... Né... O nego já viu o BR... O BR acabou de fazer uma série... Esse demora vai fazer outra... E tá certo... O nego não tá assistindo... Né... Eu não ter... Eu não conseguiria, né... Pô... Acabou de jogar o jogo... Vou jogar de novo... Mas... Eu não sei se ele vai fazer... Talvez ele faça dos outros, né... Mas essa porra... O nego quer ver... Né... Os caras não fizeram nada... Os caras não fizeram nada aqui... Então os caras ficam hypando... Dizendo que tá incrível... É... Os caras não falam... Dos defeitos que o jogo tem... E... Até tem gente fazendo isso... Né... Mas... É... Porra... Negar a realidade... É uma foda, né... Porque tá na frente do cara... Né... Principalmente do cara que jogou... O cara fala assim... Ó... O trabalho que foi feito aqui... É... Gráfico... Né... O Black Manson aí... Ele... Pô... Pegou... O jogo pra jogar... E a primeira coisa que ele falou... Ele falou assim... Eu não quero ficar falando mal do jogo... Né... É... O jogo não vale 320 reais... Né... Se fosse meu trabalho... Se não fosse meu trabalho... Eu não compraria... Quer dizer... O cara foi... Honesto... Né... É... Ser honesto, cara... Não sai caro... E eu tô sendo honesto com vocês aqui... Desde o primeiro dia que eu botei... A minha cara... Aqui na internet... Só que pra mim sai muito caro... Né... É uma foda... Então, pessoal... A saga... Vai ser postada aqui no canal... É... Tem outro canal... O Labaltazin Gameplays... Cara... É uma desorganização do caralho... Não consigo me organizar... Tô trabalhando pra caralho... Tá uma foda... Trabalho 24 horas por dia... Tá difícil... Tô cansado pra caralho... Entendeu... Mas... É... Graças a Deus... O meu trabalho é fazer videozinho pra internet... Né... Graças a Deus... Então, pessoal... Eu vou ficar por aqui... A noite aí... A gente continua... O GTA San Andreas... É... Eu não sei se vai ter o sorteio lá... Hoje... Né... O sorteio da Cooler Master... Tá confirmado... Né... A Cooler Master... É... Disponibilizou aí... Uma fonte de 600 watts... E um Water Cooler... Pra galera do canal... Só que eu não sei... Quando eu vou fazer esse sorteio... Porque... Porque... Tá dando problema lá... Pra galera se re-inscrever no canal... Né... Ó a chuva aí... Ó... E olha o desempenho... Né... Quando começa a cair a chuva... Quando você tá lá na cidade... Chuva com essa iluminação aqui... Ray Tracer... A... Porra... Cai o esquadro no PS5... Né... Mas os caras aumentaram o Draw Distance... Também... Tá... Bom... Um trabalho gráfico... Na minha opinião foi feito... O que faltou... Foi fazer os outros trabalhos... E... Vamos ver o que a Rockstar... Tenha a falar sobre isso... Então é isso aí... Sorteio... Tá de pé... Mas eu não sei quando... Acompanhem o trabalho... Lá na Nimo... Pra fortalecer... Ontem foi muito foda... Né... Ontem o chat ficou estilo... Casimito... Né... É... Se inscrevam no canal aqui... Dêem uma olhada nos nossos patrocinadores... Nos links da descrição... E é isso aí... Galera... Tamo junto... É nóis... Um grande abraço... Sacada voadora... Até a próxima... Fui... Fui... E aí... E aí... E aí...